De verdade Eu errei pra caramba Acertei pra caramba também E só tenho a agradecer, mano Eu dei o meu melhor pra cuidar da facção Quando o Gabi não tava Pra ajudar todo mundo E hoje é como se uma parte De mim tivesse ido embora, tá ligado? Eu tô realmente chateado Tô realmente triste Porque aqui é uma família, tá ligado? Aqui não é só uma facção, mano Aqui não tá junto só por causa daqui A gente vem pra cá Pra ficar uns perto dos outros E é isso que é o que mais me dói Isso que é o que mais eu vou sentir falta Desejo pro fundo do meu coração Todo mundo continue firme e forte E só tenho a agradecer, mano Por todas as oportunidades Por todos os aprendizados Por tudo, tá ligado? Isso é foda, mano Eu quero agradecer Sim, mano, tá ligado? Eu saí de uma bolha Que eu nunca achei que eu fosse sair Num nicho de convívio Eu nunca achei que ia sair dessa bolha Principalmente com a pessoa que eu fui sair Camelo aí Que me chamava de Steve Antena Ficava me estudando pra caralho E via um monte de cocura na minha live Eu xingava tudo E mandava todo mundo se foder Esse era o último cara que eu esperava Porque ia tentar uma coisa diferente, boy Mas eu tentei E, tipo, todo mundo Muito bem Tá ligado? Eu quero agradecer a geral aí Pela oportunidade Me dei bem com o geral O geral aqui Eu nunca tinha feito algo antes junto E me dei muito bem com a rapaziada Consegui aí Com três meses aí Participar duas vezes aí Que terminou os laranjas Consegui ir pra baguncinha aí Ser desclassificado Por conta do dia e requerido Mas de qualquer forma aí Eu agradeço a todo mundo aí Pela oportunidade Por gostar pra caralho Eu também queria agradecer, mano Pela oportunidade Desde quando eu ficava lá Na outra favela No carrinho de hotdog Parado o dia inteiro Sendo que eu nem podia participar de tiro Estava parado esperando Pequenas oportunidades Quando eu tinha Que eu conseguia entrar no carro Pra ficar com os moleque E a minha família Tá ligado? Eu tinha que sair Da puta Eu tava trocando tiro E agradecer pela oportunidade Que você deu A confiança Tentei dar meu máximo Também, mano Mesmo Tando colado Na parte da noite Tá ligado? Por conta do Eu não podia Também agradecer Os moleque Me abraçou, mano Todo mundo Até os moleque Chegou agora novo No geral Ninguém nunca virou as costas Pra mim Tá ligado? E é isso Vamos junto Por toda ajuda De vocês aí Que tornando a minha vida Mais fácil nesse ano Mais difícil Da minha vida Tá ligado Tô brigando A cada um de vocês Tão junto Pode falar Então, Gabi Eu queria te agradecer Muito aí De verdade E também A todo mundo Que me indicou Na época Porque eu vivi O momento mais difícil E vocês me ajudaram Muito E agradecer geral E é isso Obrigado pela oportunidade Eu sei que eu não fui O máximo Que eu podia ser Tá ligado E eu te peço desculpa Por isso Mas é isso Relaxa, mano Tamo junto Eu cheguei agora Mas Eu já queria aqui Deixar Minha mensagem Aqui Meu agradecimento Tipo Eu olho aqui dentro Que vocês não tem Um terço Da noção Tá ligado Vocês não sabem A importância Que vocês tem pra mim Bagulho Tipo Que não tem nem como Deixar aqui dentro Tá ligado, velho Vocês não tem noção Assim do que é Eu pegar um telefone E mostrar pra minha mãe Tipo assim Ó, essa aqui é a minha família E eles tão fazendo Um bagulho lindo Tá ligado Eles tão Porra Representando O que eu sempre quis Tá ligado Porra Mano Um bagulho de vida Tá ligado Eu tô Eu tô Tremeendo muito aqui Velho Eu não tô acreditando Tá ligado Que isso tá acontecendo Eu Eu vivi muito Eu passei muita coisa Tá ligado Pra chegar onde eu cheguei Tipo Pode não ser muita coisa Pra muita gente Mas Vestir a camisa Que eu vesti Tá ligado Sei dessa família Mano Foi um bagulho Tipo Foi vitória de vida Tá ligado Foi vencer Foi chegar num patamar Que eu nunca cheguei Que eu nunca imaginei Que ia chegar Um bagulho Que eu só assistia Tá ligado Como muita gente E Vestir a camisa disso E Falar com cada um de vocês Tá ligado Mano Contar com vocês Ver vocês Falar A gente Acho que tem muita gente aqui Como eu Que mano Se emocionava só de ouvir Vem cá fulano Ou então fulano faz isso E tal Chamar pra fazer uma ação Chamar pra agradecer Só lembrar da gente Mano Isso foi um bagulho Tá ligado Vocês não tem noção Mano Uma pessoa que Que não tinha isso Tá ligado Num convívio Não tinha isso E ter Dentro E acabar Assim é um bagulho Muito trash Tá ligado Mas eu queria agradecer Do fundo do meu coração Eu quero que vocês saibam Que vocês Mano Foi exemplo Um exemplo assim Nossa Que mano Vocês tem que se orgulhar Das pessoas que vocês foram aqui Tá ligado Vocês tem que se orgulhar Da camisa De tudo que vocês estão fazendo aqui Mano Vocês precisam se orgulhar disso Tá ligado A parte é triste Mano Mas se orgulhem Porque vocês são foda De coração Vocês tem me acolhido Amo vocês Vou sempre vestir essa camisa Eu não tenho muita coisa Pra dizer não Só queria Agradecer mesmo Sabe A oportunidade Você deu Foi pra todos nós E dizer que todos Foda Tá ligado Espero que ninguém aqui Exista E dizer que eu amo vocês Demais E muito obrigado Ao Gab Principalmente Por ter mudado Minha vida Tá ligado E ao Magro Também E é isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Posso falar? Pode, pode sim Só queria agradecer realmente Cada um de vocês que tá aqui Pela oportunidade E você também, Gabi, de fazer Família, literalmente Foi muito bom esses quatro meses com você E eu vou sentir muito Isso tudo Obrigado por tudo Eu tô tentando falar Só que tá difícil Eu sou muito grata por você, Gabi Muito mesmo Você já me deu Já foram tantas idas e vindas aqui nos Laranja E eu fui uma das pessoas que você chamou diversas vezes Até mesmo pra ir duas vezes na baguncia E já te disse diversas vezes que você deu incentivo à força de mudar completamente a minha vida E eu sou totalmente grata, velho A todos vocês também aqui Que fizeram parte disso Sem vocês nada disso teria acontecido E só agradecer mesmo E só agradecer mesmo Obrigado, Gabi Vou falar também aqui, mano Vou falar também aqui, mano Falou, Gil É... Terceira vez, né? Que... Tamo passando por isso, né? Tá acabando tudo mais uma vez Então... Mano, primeiramente quero agradecer O Gabriel Marconha Mas sim ao Gabriel Batista Você me deu de mudar a minha vida Tá ligado? É... Antes de te conhecer Eu era só mais um É... Depois das portas que você ouviu aqui nos Laranjas, né? Que eu dediquei minha vida nisso Praticamente tudo mudou, tá ligado? Eu consegui conquistar minhas coisas Eu passo Hoje eu consegui ser... Tá ligado? Tudo isso graças a você, primeiramente Que abriu as portas Confiou em mim E muitas vezes puxou minha orelha, né, mano? Então... Tô agradecendo o Gabriel Batista, mano Não tô agradecendo o Gabriel Marconha Por você por ser esse cara incrível, tá ligado? Uma pessoa que muitas pessoas julgam Muitas pessoas se aproximam pra se aproveitar Pra querer alguma coisa em troca Mas você... Mesmo sabendo que tem pessoas assim no mundo Você... É... Você não é um cara mau, tá ligado? Você não quer o bem dessas pessoas, tá ligado? Você... Mesmo sabendo que as pessoas querem te fuder Você mesmo assim... Mano... E isso é raro hoje em dia Ter uma pessoa assim, tá ligado? Então... Muito obrigado Por tudo que você fez aí Por mim Fora da equipe Que você fez no jogo É... Bom... Se você... Coisa aí, mano Você pode contar comigo, tá ligado? Só agradecer mesmo Não vou me prolongar muito Senão não vou aguentar falar É isso, mano Tamo junto Ah, rapaziada Eu vou... Eu não consigo falar Eu... Eu preparei um videozinho aí Mas pra gente aí Vou mandar lá no... No e-mail do chefe lá Em clipes ou geral Pra quando acabar essa conversa aí A galera ver lá Beleza? Eu não consigo falar aqui não Tá ligado? Eu não consigo falar aqui não Eu não consigo falar aqui não Obrigado.